Olha só, eu não poderia dizer, Elisângela, que é a linguagem dos rastros que une as pessoas nos grupos incomuns. Tem um aparato enorme, né? O que a linguagem dos rastros faz, que é fundamental, inclusive, para a educação, é permitir que você passe a confiar numa pessoa que você nunca viu na vida. Então, você imaginar uma puta plataforma de educação, em que você tem 50 professores para fazer um curso de coreano, e aí você vai fazer o curso de coreano com quem? Aí você vai dizer, ó, esse aqui já teve tais avaliações, a qualidade desses aqui e tal, quem fez isso aqui achou ele muito rígido, se você... Então, aí você vai ter uma espécie de um assistente que já vai te conhecer, fala, hum, olha só, a galera aqui com o teu perfil, me parece que tal, é melhor esse cara aqui, indicação, pá, 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 entendeu? Então, a linguagem do rastro, ela é mais adequada, me parece que é assim, trabalha-se mais com a questão da confiança à distância, da velocidade das decisões, que você tem que tomar à distância, rapidamente, com os dados que você tem, então você tem um passivo, e cada pessoa vai deixando a sua reputação na janela. É pouco por aí. Essa reunião de pessoas em torno de grupos, em torno de coisas, aí você já tem uma série de outras coisas que vão interferindo, que é óbvio que a linguagem do rastro ajuda nisso, mas que vai interferindo nessa direção, na criação de grupos. Todo esse aparato, não é só a linguagem dos rastros, permite que pessoas que têm interesse, não é só a propósito, interesses, vontades, desejos, que querem se reunir por algum motivo, querem estar juntos, querem acompanhar uns aos outros, etc., se possibilita. A internet é a chegada e aproximação de pessoas. A escrita também foi aproximação de pessoas. A linguagem oral também foi aproximação de pessoas. Como é que a gente resolve o problema de complexidade? Aumentando a interação entre as pessoas e a cooperação. Então, há um facilitador nesse processo, que dá uma sofisticação. Isso não quer dizer que agora a gente está num mundo cor-de-rosa, mas comparado com o que a gente tinha, deu um upgrade. O que você me diz?